Gente, boa noite, quem tá online aqui no Facebook, eu resolvi fazer essa última live do dia aqui porque mais cedo eu repercuti uma matéria do portal de notícias UOL, cuja manchete era a seguinte, a ministra dos Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, disse que pais de meninas, pais e mães de meninas deveriam ir embora do Brasil, ela dá esse conselho para os pais de meninas, eu tenho uma filha menina e eu quero ter o direito de criar minha filha menina e o meu filho menino aqui no Brasil, aqui no meu país país onde eu nasci, onde eles nasceram e aí sempre aparecem aqueles haters e agora existem os haters da imprensa livre e aí começaram a dizer, como é que você vai confiar num portal como esses, um portal de notícias UOL bem conhecido, famoso, tradicional e ele não colocava somente a frase entre aspas, além do texto, o portal trazia o vídeo com a ministra Damares, dando uma entrevista, uma rádio em João Pessoa, a minha cidade e as pessoas sequer se deram trabalho de ler a matéria ou de ouvir, né, de ouvir a ministra Damares a falar essa declaração. Então, eu sugiro a vocês que duvidam da palavra da imprensa, da imprensa séria que eu tô falando os portais sérios, a imprensa tradicional, essa que pode ser, pode responder em juízo e que responde em juízo caso não dê uma informação correta, né, que pode responder por injúria, calúnia, difamação, essa imprensa que dá a cara a bater que é a imprensa livre da qual eu participo, pois é, o portal UOL, ele disponibilizou não só a fala da ministra Damares mas, entre aspas, ele disponibilizou também um vídeo e vocês podem ir lá, congresso em foco, o vídeo tá lá e eu vou mostrar pra vocês aqui exatamente o minuto onde ela fala e eu quero que vocês fiquem de ouvidos bem abertos, bem atentos, está no minuto 26, barra 42 esse é o vídeo da, aqui ó, congresso em foco não sei se dá pra ver, acho que não dá pra ver mas enfim, tá nesse minutinho aqui e eu gostaria que vocês, ao menos, se dessem o trabalho de ouvir, né ouvir a entrevista na íntegra, como eu fiz como os jornalistas do portal UOL fizeram, né e como todo mundo de bom senso faz antes de sair em defesa do que você nem sabe então, tá aqui tá aqui na entrevista exclusiva com a ministra Damares Alves disponibilizada aqui pelo portal de notícias UOL ele direciona para essa página do congressoemfoco.uol.com.br e aí, depois do texto, segue-se a entrevista na íntegra da ministra Damares onde ela fala o que ela falou eu não tô conseguindo aqui abrir nesse momento na verdade, eu tava quase no... que é uma entrevista longa, inclusive, que ela dá é uma entrevista que ela dá à rádio Jovem Pan de João Pessoa então, gente, antes de criminalizar a imprensa antes de chamar jornalistas de lixo, né antes de dizer que toda imprensa é comprada que é fake news assistam com seus próprios olhos ouçam com seus próprios ouvidos e tomem suas conclusões porque a imprensa séria faz isso ela vai, ela ouve, ela tem fontes ela checa fontes e ela vê o contraditório, tá o que não é o caso dos distribuidores profissionais de fake news não é isso? então vai lá vai lá na página do UOL tá aqui, ó Congresso em Foco vocês vão ouvir a fala e a entrevista completa da ministra onde ela diz outras coisas importantes sim, ela diz coisas importantes sobre a defesa das mulheres, enfim mas a manchete do UOL está correta hoje foi notícia em alguns alguns veículos de comunicação inclusive no SBT Brasil nós mostramos a fala da ministra quem quiser ver a matéria está no www.sbt.com barra barra jornalismo e aí você vai lá no SBT Brasil de hoje você vai ver a matéria com a fala da ministra Damares também também foi reproduzida pela Globo News né com a Leilani Neuber e foi exibido o trecho da entrevista tá bom? eu acho que a ministra tem que confiar mais no governo do qual ela faz parte e não convocar ou orientar os pais de meninas a irem embora do Brasil até porque não tem como garantir emprego renda fora do Brasil não é todo mundo que vai poder pegar sua filha colocar debaixo do braço e ir embora do Brasil não é ministra a senhora tem segurança né sua filha tem segurança e as nossas é o seu governo que tem que responder a senhora tem que confiar no governo do qual faz parte é o meu governo eu acho que e aí vai você aí Obrigado.